Antes de me conhecer É o Murilo do Recife Tô por perto hein carai Negri se borre Hugo Rua pelão, apelão, copia e ladrão Antes de me conhecer Queria pagar de doida Ficou alucinada querendo beijar minha boca Sabia ela que nós é tudo raposa Tem a bota da perfeita E te foda a noite toda Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Ela ficou ganhada Porque dei uma botada Concentrada ela gemia e ela gritava Eu empurrava Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Antes de me conhecer Queria pagar de doida Ela ficou desconfiada Ficou alucinada querendo beijar minha boca Sabia ela que nós é tudo raposa Tem a bota da perfeita E te foda a noite toda Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Ela ficou ganhada Quaiva 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 Antes de me conhecer Ela ficou desconfiada Depois que me conheceu Quaiva 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 Ninguém tá aguentando com ele não Apelando o beat Para Pot 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 Pot